E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Lucas e esse é o canal Madem em Campo. Galera, antes de eu começar o vídeo para mostrar aqui para vocês como que está a minha plantação de mandioca, que bastante gente vem me perguntando aí, tá? Eu gostaria de agradecer, a gente bateu 10 mil inscritos no canal. Vocês não fazem ideia do quanto é importante para a gente esse número aí, tá? 10 mil inscritos. Obrigado a todos que compartilharam os vídeos, que pediram para se inscrever. Eu sei que tem muita gente ajudando, eu só tenho a agradecer, pessoal, tá? Quando eu comecei o canal, eu nem sonhava assim, em menos de um ano, bater 10 mil inscritos. Mas graças a Deus, graças a vocês aí, que ajudaram, que compartilharam os vídeos, que se inscreveram no canal, que esse canal vem crescendo. Beleza, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o mandioca. Então, pessoal, desde o plantio aí da mandioca, tá? Um que conhece por mandioca, outros maicaxeiro, outros aipim. Aqui para nós no Paraná é mandioca, tá? Desde o plantio, elas estão com 40 dias. Ela sofreu um pouco essa mandioca, pessoal, pelo seguinte, aqui ficou sem chover, tá? Não deu chuva por alguns dias, então ela demorou um pouquinho mais a nascer. Os lugares mais secos, tipo aqui, pode ver que não nasceu, tá? Então, dá para replantar, isso é normal. Mas a maioria, a grande maioria, vamos dizer assim, mais de 90% nasceu da mandioca. Eu comecei a limpar, tá, gente? Aqui, ó, comecei a carpir. Tá aqui, ó, a ferramenta de trabalho, ó, inchada. É isso mesmo. Tá? Não pode passar veneno. E eu também, além de não poder passar, eu nem procurei me informar, para ser bem sincero para vocês, se pode passar algum tipo de veneno. Mas eu não quero, eu quero que a minha produção seja orgânica, tá? Que quanto menos veneno agrotóxico, melhor. Então, eu comecei a limpar os primeiros pés, que eu comecei a carpir e pinar. E lembrei que tinha bastante gente me pedindo aí no Instagram, lá no Facebook, Zé, posta aí como é que está o mandiocal. Manda aí para a gente ver como é que está. Então, assim, gente, eu vou limpar aqui primeiro. Aí eu vou acabar mostrando o resto para vocês. Ó, mas olha como nasceu bem, como está bonita, tá? Como está bonito o mandiocal aí. Então, as dicas aí que o seu Aldroaldo passou para a gente, que é um inscrito no canal aí, plantar na minguante deu certo, tá? Todas as dicas que foi passada aí deu certo. Plantar com o esterco do gado é um adubo excelente, está muito bom, tá? Então, assim, ó, vamos se dizer que nasceu mais de 90%, tá? Falhou um pezinho ou outro, ó, que nem aqui, ó, ó. Mas, ó, se vocês verem esse buraco aqui, esse buraco é de tatu, gente. Tem muito tatu, ó, ó, mais buraco, ó. Então, assim, o que estragou um pouquinho aqui, ó, olha aqui, até chegar a arrancar a rama fora, ó, tá? Então, aqui tem tatu. Então, os tatus, eles vêm do mato aqui, ó, tá? Então, eles vêm, eles fuçam e estragam alguma coisa. Mas isso é da natureza, gente, não tem o que fazer, tá? Então, isso é coisa da natureza, não tem o que fazer com os animais. Então, simplesmente, o que a gente pode fazer aí é agradecer ainda a Deus que nasceu mais de 90% das mandiocas, tá? Eu já vou mostrar, eu vou acabar de carpir aqui e vou mostrar limpinho pra vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, serviço concluído, a mandioca limpa. Olha a diferença, tá? Olha a diferença. A gente não sabia se era mato ou se era mandioca, né? É, mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer pra aproveitar aqui esse espaço aqui, pessoal, tá? É, ontem eu fui na agropecuária e encontrei umas mudas de melancia. Então, como a gente plantou no espaçamento bom, a mandioca tá grande aqui, ó, né? Então, eu vou utilizar agora, principalmente essa parte aqui, onde o adubo já curtiu por mais tempo, ó. Essa parte eu vou utilizar pra plantar os pés de melancia, ó. Peguei uns pés de melancia grandes, ó. E os pés de melancia, umas mudas bonitas, tá? Ó, pepino. E também vou plantar abóbora, tá? Por quê? Abóbora é tipo pra gente comer, eu posso dar pros meus porcos e eu posso aproveitar melhor o espaço que eu tenho aqui, tá? Então, graças a Deus, ó, os pés que falharam, falhou um pezinho aqui, falhou um pezinho lá, de alguns os tatuos arrancaram, que nem foi esse lado. Então, assim, vou aproveitar esse espaço, pois eu não tenho mais rama de mandioca, né, sobrando, pra replantar. E também já passou um pouco da época, então eu vou utilizar esse espaço. Vou plantar melancia, que é uma fruta que eu gosto muito, vou plantar pepino pra salada, vou plantar abóbora, tá? Que além de dar pra gente comer, eu posso utilizar pros meus porcos, tá? Mas beleza, galera, o vídeo de hoje foi esse, se inscreve no canal lá, ativa o sininho de notificação, valeu e eu fui!